E aí, acho que hoje eu vou dar início a uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo, que era restaurar um aparelho que eu usei há muito tempo atrás na faculdade, onde eu fazia algumas coisas, uns brinquedos aí e tal, programava nele, foi onde eu melhorei mais o conhecimento que eu tenho na linguagem C e como manipular a memória direto, através de ponteiros e tal e eu consegui aqui algumas peças para ver se a gente consegue fazer um intercâmbio aí e trazer de volta, meio que restaurar assim, porque ninguém mais fabrica alguns componentes dele, a tela dele por exemplo, ele tá aqui, é o meu primeiro PDA, ele tá com essa mancha escura né, por causa da radiação traveola, ele acabou queimando a tela, mas ele ainda funciona, ele tá bom. Aí eu consegui uns dois PDAs a um precinho bacana, os dois não funcionam, mas um deles eu vou usar a tela, por enquanto, e do outro eu vou usar o gabinete, porque esse gabinete aqui tá quebrado, eu não consigo manter ele fechado, não sei, que eu deixe dentro da capa, mas fora da capa ele se desmancha, tá solto. Aí eu vou tentar depois recolocar o polarizador desse aqui, eu vou tirar, porque esse aqui tá queimado né, é uma tela semelhanta do Game Boy, mas tem como a gente conseguir restaurar esse cara aí. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui nele, dá para ver que até a parte frontal tá solta né. Esse aqui traz o símbolo da Tricom, eu creio que o outro é a versão mais antiga que eu consegui aí, é um pilot um pouco, uma versão anterior a essa, esse aqui é o Pilot Professional, ele tem um logo tipo um pouco diferente, o símbolo e tal, mas o gabinete é o mesmo, o resto é o mesmo, a tela, os botões, é tudo mesmo. Eu vou ver se eu consigo restaurar esse cara aqui né. Essa tela aqui, assim que o polarizador chegar, eu vou experimentar para ver se eu consigo tirar esse polarizador de trás e colocar um novo, que aí eu ganho a tela original de volta. Só que para restaurar esse Palme aqui, eu vou precisar das peças dos dois outros que eu tenho aqui. Um deles é esse Palme 3XE que não funciona, mas eu descobri que a tela tá boa, eu vou manter o gabinete guardado né, porque eu também tenho um Palme 3, dois acho, tenho dois Palme 3 aí guardados e caso eu precise, de repente o gabinete se quebra, eu tenho um reserva. Esse aqui é até interessante né, porque ele tem a porta serial com essa tampinha aqui para proteger. Essa versão anterior aqui, isso não existe não. Isso é meio que protótico. Então eu vou usar essa tela, que é um pouco melhor do que essa. Essa aqui é um pouco mais escura, você vê o verde original tá aqui ainda. Essa é a cor original, essa parte verde mais clara aqui. Esse é o verde original da tela. E esse aqui é uma tela mais nítida. Essa aqui nem tanto, é um pouco mais escura. Aí eu vou tirar as peças desse que tá aqui. Esse tá com gabinete melhor, até a tela também tá boa. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Essa tela como quem é... A tela desse aqui como quem ela é mais nova ainda do que esse aqui. Talvez seja Samsung. Essa aqui é uma tela da Optrex. A Optrex é um pouco mais escura. Até a tampa da pilha tá quebrada. Uma pena. Uma das razões pra eu fazer esse upgrade é porque esse aqui ele tá com um kit de upgrade. Tem mais memória. Eu acho que o normal dele, na versão que veio de fábrica, vinha com... 2 megabytes de sua de memória. O sistema operacional ainda era... Acho que ainda era o 2.0. Aí o... Assim que a Palme lançou a versão 3 do Palme, que é essa aqui... Né? Pra... Eles também lançaram um kit, né? Um kit pra atualizar os Palmes da série anterior. Pra o mesmo sistema e tal. Que na época acho que era o 3.2. Eu acho. Me parece que era 3.2. Aí meu pai comprou esse kit. Há um tempo atrás e... Colocou nele. Eu não sei onde é que anda a memória original dele. Deve ter se perdido na mudança. Aqui tava falando de piezo. Eu tenho que só dar de volta os fios aqui. Mas eu posso aproveitar o da outra carcaça. Fica nesse... J1 aqui. Tem só o daqui. Isso aqui não é de volume. Aqui é pra ajudar o contrasting. A gente tem um super capacitor. Aqui no canto é uma... É uma fonte DC-DC. Conversor DC-DC. Pra alimentar a iluminação da tela. Que nessa época não tinha LED. Tão pequeno que coubesse nessa tela. Então ela usa um efeito que a gente chama de retroiluminado. É... Mas é semelhante a um tubo de raio catódico. É um material que é... Como é que eu posso dizer assim? Ele é... Tipo fósforo. Assim que passam os elétrons por ele ele acende. Numa cor verde azulada assim. Não é muito claro. Mas ajuda bastante na hora de ler. Principalmente à noite. Eu vou pegar aqui um par de pilhas. Só pra gente ver aqui como é que tá a situação dele. Da última vez que eu liguei ele tava... Ele tava bem. Deixa eu ver aqui. Uma dessas a gente põe assim. E a outra ao contrário. Eles usaram a mesma molinha. Mas é pro positivo da bateria. Aqui a gente já deve ver alguma coisa na tela. É... Tá um pouco escuro e tal. Mas dá pra enxergar... Um xizinho no canto aqui. Deixa eu pegar aqui um apontador. Ele já iniciou no modo pra você configurar a tela. Aí se eu clicar aqui. O xizinho some. O outro eu creio que ele aparece... Porque não dá pra ver. Mas ele tá aqui. Nessa região aqui. Só que não dá pra ver direito. E depois ele aparece no fim. Se eu errar os toques. Eu tenho que refazer tudo de novo. Então ele tá ok. Tá. Ele só precisa de uma tela nova. E só. Eu até tentei salvar os contatos da porta serial. Banhei com solda aqui pra... Porque tava se estragando. Tava ficando muito oxidado. Eu banhei com solda aí. Segurou mais. Então vamos ver aqui. Como é que a gente faz. Vou soltar essa tela aqui. E aqui é o kit que eles vendiam. Pra atualizar. O PDA. Que é da Sec né. Sec. Sec. Esse aqui é bem antigo. A data de fabricação desse... Dessa memória foi... Na décima quarta semana. De 1999. Já faz um tempo. Faz um bom tempo aí. 99. É 2000. 21 anos. Quase 21 anos. Atrás. 22. Mas a fabricação desse... Desse circuito da placa-mãe é de 97. É dois anos antes. Agora deixa eu ver aqui como é que a gente tira. Essa parada. É muito difícil tirar esse... Esse cabo da tela aqui. É muito curto. Muito curto aqui ó. Essa tela aqui também é Optrex. É uma PC0912WE. Tem um armazém lá em... Na... Eita, qual o nome? Singapura. Que tem um estoque dessa tela ainda. Só que pra trazer pra cá é um pouco caro. Não vale muito a pena não. Ele tá com esse... Essa... Essa tampa de cobra aqui. Porque era do Palm 3. E a tela dele tá bem pior. A original dele. Mas pelo menos eu posso usar o... Eu posso descolar o vidro dessa... Dessa armação aqui. Aí eu tenho o digitalizador. Que aqui... Aqui é separado. É a tela... E o... E o... E o touch screen é separado. Aí você pode trocar. Não tem problema não. Tem só um adesivozinho leve aqui. Vou deixar a tela ali. Essa é a placa mãe. A armação aqui que... Que... Que quebrou aqui. Mas eu tive que quebrar pra poder... Ligar a tela ali no lugar. Isso aqui não tem jeito. Atrapalha. E acabei esculhambando o cabo... Do display anterior. Eu não deixo. Aqui a gente tem um chip proprietário da Palm. Mas isso aqui é alguma outra fábrica que faz pra eles. E aí tem alguns conversores a ser... É... Conversor analógico digital. Tem vários pontos de teste aqui da memória. Isso aqui como que era testado na... Naquelas máquinas cheias de agulhas assim. Aí o computador analisava e... E via se a placa passava ou não. Aí só havia algumas placas. Escolhiam os lotes. Um lote, por exemplo. Escolhia alguns desses aqui pra testar. Se passasse então o lote era vendido. A data de fabricação aqui é... 34ª semana de 1997. Essa é a revisão B. Da placa. Aqui a gente tem um chip da CPEC. Isso aqui é um conversor serial. RS232 pra poder comunicar, né? Entre... A CPU e o... E o computador em si. Eu creio que isso aqui não é bem um conversor não. DC, DC. Eu acho que ele converte pra C depois. Porém a voltagem é 150V. Pra poder... Ligar a iluminação. É uma voltagem um pouco alta. Então eu vou deixar esse cara aqui do lado. Vou deixar a placa-mãe aqui. Pronta. É... Esse estojo aqui é original. Da Tricom. Da Tricom. Mas eu não gosto desse estilo aqui. Que você usa velcro. Isso aqui fazia ele quebrar o... O gabinete. Não acho legal não. Então vamos analisar aqui como é que tá a situação desse aqui. Os cantos estão ótimos. Os contatos também da placa-mãe. Mas como ele não funciona, não tem como eu restaurar. Pode ser algo simples, né? Tem um quebradinho aqui que alguém já colocou na Superbone. Provavelmente isso aqui acontece na hora de puxar do estojo. A pessoa segura pela tampa e acabou puxando e... Aí rachou aqui no canto. Vou tirar essa caneta aqui. Aqui é uma tampa também pra gente tirar a memória. Isso aqui é o modelo... Aparel de 5000. É o modelo que tem 512K de memória. Acho que é um ano antes. 1996. A fabricação. Mas eles são iguais. O Pilot 1000. O 5000. O Personal. O Personal, eu creio que ele só tenha saído. Mas foi só uma atualização do sistema operacional. Mas ele continuava com 2 MB de memória. Ou era um só. Acho que é um. Só tem um mega. O outro parafuso. A tampinha tá boa demais, cara. A do meu tá quebrada. A minha é quebrada aqui no cantinho. Mas é a mesma tampa. É o mesmo gabinete. É a mesma coisa. Seria de garantia. Isso aqui gera a versão importada já. Mas alguma loja. Tem a suporte né. Pra ele. Tem um grude aqui. Não sei se é fluido de bateria. Algo que ficou por aqui. Mas os contatos estão brilhando. Eu creio que não. Não é vazamento não. Pronto. Pronto. Aqui ele já tá aberto. Agora. O ideal aqui era soltar essa tampa. Se eu conseguir soltar. Assim. É pra poder soltar essas travas aqui. São três linguazinhas. Que tem que ter cuidado. A memória. Aqui pelo que eu tô vendo. É Toshiba. Uma delas é a ROM e a outra é a ROM. Que é onde tá o sistema. Mas ambas são atualizáveis. Ou não né. Quer dizer. Eu não lembro não. Se é atualizável. Eu creio que não. Deixa eu ver. Esse aqui é o terceiro parafuso. Acho que esse aqui é a do outro gabinete. Vou deixar aqui. Aí. Eis a questão né. Se era atualizável. Ou não. Esse aqui tem que. Eu tenho que tirar com calma. Pra não quebrar ele. Pra não quebrar esse gabinete. Aqui. Tem um travinho do canto aqui. Ai. Consegui. E o S-Robotics. O outro tem a Tricom né. Mas o S-Robotics era uma divisão da Tricom. Eu creio que tenha surgido. Pra fazer esses aparelhos aqui. Mas aqui é Tricom. É a mesma coisa. Que a gente tem a. Tecladinha de membrana. Né. Muito conhecido aí. O que a gente mais viu durante a infância toda. Em todos os brinquedos que a gente teve. Sempre vinha com essas. Essas membranazinhas aí. Eu não lembro se tem mais um parafuso. Tem um terceiro parafuso aqui. No meu tem. E fica aqui no adesivo. Tem. É aqui que viola a garantia. Do PDA. Pronto. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro parafuso. Quer dizer. Eu não sei se é. Não. Não. Não está aparecendo não. É. É. É ele mesmo. Que ele está. Ele fica escondido. Pronto, e aqui eu solto essa parte aqui, agora tem um alto-falante que eu tenho que ter cuidado aqui na hora de tirar uma fita adesiva, aqui, eu vou reaproveitar essa, esse alto-falante aqui, vamos deixar ele assim desse jeito e comparar com os círculos para ver quais são as peculiaridades, parece o mesmo, passador Dragon Ball, X668-328P, que é a série 68.000, né, OH51K, um G58, é, isso aqui é mais, é de um lote mais antigo, é, é um pouco diferente, os terminais, aqui ele já traz um chip Max, um Max 3222, né, que é o conversor serial, esse aqui já traz um CPEX, não sei, assim, quais os motivos dá para eu ter escolhido mudar essa coisa toda, e aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa, acho que aqui é um circuito para ligar ele, tem uma corrosão aqui, aí na bateria, nesse mais antigo, eu acho que vazou bateria assim, mas não muito não, não vazou muito não, nada, nada que impeça ele ligar, aqui é o botão de reset, até aqui semelhante, super capacitor, aqui a gente tem alguns capacitores de tântalo, só que esses aqui são mais modernos, sem microfares aqui, por 10V, aqui é um 4.7 microfares por 35V, é a mesma coisa que eu tô vendo aqui do outro lado também, nesse aqui é a mesma coisa, só que aqui tem um chip a mais, acho que esse aparelho levou uma queda, porque esse indutor aqui tá com a tampinha quebrada, mas isso aqui não é problema não, relógio em tempo real, o cristal do relógio em tempo real tá aqui, o local dos parafusos é o mesmo, o local da caneta também é o mesmo, o mesmo corte da placa nos cantos, é o mesmo, no entanto no Professional é mais bem acabado, aqui como quem foi, a placa foi quebrada né, eram várias placas que eles se quebravam, aí aqui não passaram a lixa, pra deixar mais bonito né, embora nesse também aqui não tá muito lixado não, também tem uma sobrazinha, tal como esse tá, mas no geral esse aqui ele foi lixado, nessa parte aqui, esse aqui nem tanto, é 27, 27, 26, 25, são os capacitores aqui da conexão serial, dos terminais, a gente tem um indutor aqui, de ferrite, que é pra, eu creio que isso aqui pode ser o terra, acho que aqui é o terra né, isso aqui é pra eliminar algum ruído que venha do computador em si, do cabo, porque computadores usam fonte chaveada né, e ruído aqui nessas coisas né, tem que se evitar, tem que evitar muito, esse potenciômetro aqui é semelhante àqueles que a gente acha no Game Boy, se não for o mesmo né, que é o potenciômetro estéreo, em Walkmans também é o mesmo, o potenciômetro, é a mesma coisa, tudo tecnologia reaproveitável, até aqui, na parte da conexão serial é idêntico ao Palme 3 Professional, o estilo da alimentação né, com as baterias, as duas molinhas do mesmo lugar, é a mesma coisa, tudo feito do mesmo jeitinho, alguns desenhos do circuito, é muita, é muito pouca, muito pouca mudança na verdade, eu creio que nesse aqui, o gerenciamento da energia, é melhor, para economizar mais bateria, eles usaram esse chip né, e aqui deve ser um oscilador, será tipo rei DRC, ou esse chip está do outro lado da paca, né, é uma questão que a gente tem que ver, esses capacitores aqui, eles tem um perfil mais alto, aí talvez por uma questão de design, eles usaram mais moderninho, um perfil mais baixo, 6.3 volts, 220 microfaras, 220 microfaras por 10, é só um capacitor mais e mais, mais, mais baixo, não é nada de especial não, só vamos desconectar esse cabo aqui, aliás, deixa eu ver, se a gente consegue alguma coisa aqui, vai que de repente ele volta à vida, né, quem sabe, ah, voltou, é, está funcionando, acho que era o muito mau contato que ele estava, não, ele está com problema, deu para ver ali, isso aqui pode ser o seguinte, né, como ele tem a memória, é, separada da placa-mãe, né, nesse, tipo esse pend aqui, pode ser, pode ser só mau contato, né, oxidação, vamos ver se esse sistema volta aqui, eu não pretendo usar não, essa versão antiga do Palma, que os programas que eu, que eu tenho escrito, eles funcionam melhor na versão 3 para frente, né, então usar a versão 2, é, não, não, não é, não surte muito efeito para mim, e tem funções de desenho que nessa versão antiga não funciona, aí ele, né, ele meio que dá um reboot, né, ou ele fica, fica travado, deixa eu pegar aqui uma fisiotopia, ah, cadê, preciso de uma borracha, uma borracha de vinil, a matéria tem que ser vinil, que é para limpar os contatos da minha memória, essa é a técnica muito efeito, né, todo o técnico aí que sabe muito bem como tem problemas de memória, uma oxidação simples, aí a gente usa uma borrachinha de vinil, que passa nos contatos, não é recomendado usar aquelas borrachas, é, que tem lixa, na, tem areia na composição, aquelas biques vermelhas com azul, né, porque aquela ali desgaste o contato, essa aqui não, ela é bem macia, ela é material vinil dela, aí não corre esse problema, você pode limpar, não é tão eficiente assim, você tem que passar várias vezes, mas você consegue limpar melhor, pronto, aqui eu não sei não, se tem algum problema não, mas, se for uma oxidação leve, isso aqui já resolve, pegar uma escova aqui, para tirar esses restinhos de borracha, e no socket aqui, aqui eu acho que não vai dar para limpar aqui não, mas eu poderia aplicar um pouquinho de algo que eu aplico aqui nesses terminais, não muito, só um pouquinho, para ver se volta, dá para usar álcool comum? dá, mas é bom esperar secar, em seguida você aplica um ar quente em cima, porque o álcool comum tem água, né, e a água, né, os íons que tem, as moléculas, eles carregam uns elétrons de um lado para o outro, né, então isso causa, né, um comportamento muito indesejado do circuito, o isopropílico não, assim que ele chega lá, entra em contato com o ar, ele vai secando aos poucos e não conduz a eletricidade, ele seca rápido também, pode usar querosene, pode também, desde que ele não dissolva alguma pintura assim, não seja reagente com pinturas e tal, a serigrafia em si, acetona, pode ser usado também, mas partes plásticas e certas pinturas acetona consegue tirar a tinta, não recomendo não, mas também é um, é também uma das formas de, de você limpar, o que a gente faz é, colocar de volta, assim, e ver se ele volta, vai que volta, né, não, acho que esse cara tá com problema mesmo, e não é uma tela, porque a gente deu pra ver ali naquele meio tempo, que todos os pixels estavam, estavam escuros, então não tem problema nenhum, ele mostrou o display dizendo qual era o nome do sistema, não, esse aqui é um algo mais aqui, que a gente tem que ver, pode ser o seguinte também, não sei se, se tem algum capacitor em superfície aqui, que tá ruim, para isso acontecer, é uma possibilidade também, Reset funciona, mas a tela, é, não, eu acho que esse palma aqui tá, tá ruim, se a questão fosse os contatos aqui, para limpar, vou até dar uma olhadinha aqui nesse, nessa região aqui, que tá com essa oxidação, de repente, uma salda fria, né, pode acontecer também, salda fria, ou se algum indutor desse aqui tá danificado, né, com alguma voltinha aqui, é por isso que ele tá assim, desse jeito intermitente, mas era para ele ter funcionado, mesmo nessas condições aqui, aberto desse jeito, e topando no circuito ali, era para, era para funcionar, e aí, 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 mostrou sinais ali rápido, mas, agora, não foi mais, e aí? será que vai agora? tá sem som, bom, pegou, pode ser alguma salda fria em algum lugar do circuito, Mas tá aí, funcionando. Ah, tá com som, tá normal. Pronto, essa é a versão do 2.0 do sistema, muito rudimentar. Preferências, assim que topa nessa barra aqui embaixo, ele traz as preferências. Aqui é o geral, sistema sons. Deixa eu ver se tem algo a mais aqui. Não, não tem nada não. Contraste. Contraste tá bom. Deixa eu ver aqui. Tem que ter um ponto em que a tela não fica muito escura. Esse é o ponto mais próximo pra você ver. E economizar a bateria também. Mais ou menos aqui. Calculadora. Aqui. Memo Pad. Aqui ele traz uma propaganda do que é o básico do Prime Pilot e tal. Como em traduzir texto, né? Aí você pode usar o teclado na tela. Aqui ele traz duas regiõezinhas, onde tá escrito ABCDE e 12345. Aqui onde você topa ele traz um teclado numérico, se for na região do número, né? Aqui é a tela dividida, né? Onde tá esses dois pontinhos. Aqui são números e aqui são letras. Aí traz os símbolos internacionais também aqui. E o teclado normal pra você clicar em cima. Caso você não queira escrever, mas você pode escrever também. Pode fazer assim. Acertei. Então até assim você escreve, né, o nome. É parecido com a escrita normal, como fazer, só que tem algumas nuances aqui no meio. Nessa versão do sistema eu acho que ele não tem o help mostrando como é que você escreve. Deixa eu ver se ele traz. Traz. Tem aqui. Tá vendo? A letra parece com a letra normal, né? Mas você tem que... Tem algumas nuances que você tem que prestar atenção. O K, por exemplo, é só um... A metade de um símbolo do infinito, né? Só uma partezinha. Algo que lembra o K, né? Porque o K é um traço pra baixo, né, na diagonal assim ainda. Então você só faz isso, esse símbolo. O J, lembra o J. Você escreve tudo em maiúsculo, como se fosse tudo em maiúsculo. Mas aí o que depende de... O que diz que é maiúsculo ou não é você... Riscar pra cima assim. Aí ele habilita o shift. Aí você escreve, né, em maiúsculo. E se escrever normal, sai em minúsculo. Sem o shift. Pra deixar o shift ligado o tempo todo, você dá dois traços pra cima. Aí você vê que a seta tem um tracinho cortado. A partir daqui, você sempre escreve... Deixa eu ver se o V tá corrigido. Não. O V tem sempre esse problema. Você pode escrever na... Como você escreve no armamento, mas sai U. Porque o V... Ele tem um pequeno tracinho. É um... Aí ele aceita. Se você não fizer esse pequeno tracinho aqui, não sai V. Sai um U. Mas aí tem uma mãe. Você faz ao contrário. Aí sai o V. Y é... Y mesmo. Eu acho. É. Tem um sinal de... Tem alguns sinais que dependem. Se você quiser botar um símbolo, por exemplo, você tem que dar um toque. Ele habilitou um ponto, né? Aqui é um mais. O que seria a letra K? Ele passa a ser o mais, né? Se você dar um ponto. O menos é um tracinho. É um ponto e tracinho pra cá. Pra apagar, é só fazer assim. Ou selecionar. Dá no mesmo. Aqui ele traz pra você ver melhor. Ele aumenta um pouco a letra. Não tem muita coisa não nesse sistema aqui na versão 2.0. Deixa eu ver. Onde é que ele traz? Onde é que eu vejo? Ele não... Acho que ele não tem. Ele guarda na memória o último programa que você usou. Memória. Ele traz como se fosse um aplicativo. Sistema, versão 2.0. É, realmente. Quantos registros tem? Tamanho da memória. Eu usei... Tá usando 11K, né? Ele de 480. Esse chip aqui, na verdade, dizem que ele é de 16 megabytes. Só que pra... A versão do Palm OS funcionar nesse contexto assim, né? Então eles tiveram que limitar o chip. Pra 1 mega, 2 megas. Aí, na verdade, ele tá com mais ou menos 1 mega para o sistema. Ou 1 mega e meio. Depende, né? Você pode... Isso é a fábrica que escolhe. Como é que quer programar essa memória. E liberar pra gente só esses 500k. Pra... Pra gente colocar programas e... E registros e tal. Essa versão tem uma memória muito pequena. Eu não vou conseguir muita coisa aqui. Aí, no outro, né? Ela é bem melhor. Porque eu tenho 4 megabytes, né? Sobrando. Então, cabe muita coisa. Os programas são muito pequenos. Mesmo com interface gráfica, né? E essa coisa toda... É... Coisa de 1K, 2K... Olha aqui o tamanho, hein? MemoPel. 2K só. 1K. E é tudo com interface gráfica, né? Só que a interface gráfica é pra uma tela de 160x160 pixels. Não é lá... Muita coisa, não. Aqui tem os endereços de telefone, né? Isso aqui é pra você entrar em contato com eles. Eles já deixam na memória. Mas se você quiser pagar, você apaga. Mas faz parte da ROM. Se você der um Hard Reset nele. Pra ele voltar as opções de fábrica. Ele vai trazer isso aqui de novo. Suporte técnico e tal. Aqui tá sem os botões embaixo. Mas você pode navegar com os botões também. Mas muita coisa depende da caneta. Depende do toque na tela. Essa é uma matriz resistiva, né? Então, você apertar com o dedo, vai. Mas... Pra certas nuances, você não consegue... Clicar. Por exemplo, essas duas setinhas aqui. Você não consegue. Porque... Depende muito da área. Do toque em si. Que é uma matriz resistiva, né? Então, ele só vai analisar o pixel por pixel. Então, quando eu ponho o dedo em cima. Na verdade, eu caí numa região equivalente ao desenho. Que é o que a aplicação... Quer dizer, que é o que o sistema operacional... Essa interface tá vigiando o tempo todo, né? Se aquele toque que você deu foi numa região válida. Pra dar memória, né? Então, esse aqui tá... Tá funcionando normalmente. Menos mal. Pra dar só uma contata. Mas... O meu objetivo aqui é restaurar o que eu usava, né? Porque tem mais memória. Esse aqui eu não sei se... Se o kit de memória funciona bem nele. Se essa memória aqui vai pegar nesse. E também tem um problema... É... Que acontece nessas versões mais antigas. É que elas... Talvez... Talvez... É... Eles gastem um pouco mais de energia. É por essa razão que o Palme lançou uma... A versão Professional em diante. Que tem correções aí feitas no circuito. Pra... Pra evitar esse desperdício de energia. Então, vamos lá. Vamos... Vamos fazer essa troca. Não sei se... Eu conseguiria tirar esse alto-falante aqui. Ele tá preso com a cola 3M. Um adesivo. Mas... De qualquer maneira, né? Eu vou... Refazer essas soldas aqui. E vou usar esse circuito. Em vez... Desse aqui. E em vez de usar essa tela. Que eu acho que ela é um pouco... Escura, né? Com contraste um pouco escuro. Eu vou usar essa aqui. Que tem um contraste mais claro. É bem mais nítida. E aquela tela é Sharp, né? Aqui a gente tem Optrex. Ali é Sharp. Quer dizer, tem Sharp e Samsung também. Samsung também entrou no bolo. Né? Nesse tempo. É... Bem como eu imaginava. A versão antiga não tem... A continuidade desse plástico aqui. Pra tirar essa... Essa correia. Nessa versão do Palm 3 aqui. Ela tem esse plástico completo. Só que eu tive que quebrar. Pra poder colocar o cabo. É... Não sei porque que fizeram isso. Porque esse aqui é o jeito melhor pra... Pra colocar. Só que essa... Essa armação aqui é mais frágil. Eu queria ver se eu podia usar essa aqui também. Que é o mesmo circuito em si. Não tem diferença nenhuma. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver. Tem algum extra aqui. Não. Tem só as molas. As... As molas ficam... Seguras aqui nesse... Nesse... Nessa parte. Pronto. Aqui eu tenho a placa mais separada. Essa armação é bem mais frágil. Essa aqui é mais robusta. Ela é melhor. Eu só vou separar... Ele da tela aqui. Pra ficar mais fácil. Mas geralmente eu não... Não é necessário tirar. Só que pra evitar quebrar né. A afiação. E essa tela tá boa. Eu vou usar no... Num Palm 3 que eu tenho. Que a tela tá ruim. Eu vou reaproveitar essa tela aqui. Pronto. Aqui. Tá escrito bem aqui. Ó o Trex. Bem aqui embaixo. Aqui é o chip né. Que... Fica fazendo a conversão né. Entre os pixels e tal. Pra tela ver. Aqui tem um outro C.I. Que é... Ele é soldado no próprio cabo. Aqui nesse circuito. São duas telas em uma. Quer dizer. São duas placas. Só que são lidas por esse... Empervalo aqui. Eu acho que na... Na tela anterior. Do outro Palme. Não é mais assim. É... É o circuito. É uma placa só. Aí eu tô vendo que se for pra eu acessar o... Na parte traseira da tela. Eu vou ter um problema. Que eu tenho que separar essa tela do vidro. E eu não vou ter... Espaço suficiente pra... Abrir a tela pra mexer. No polarizador atrás. Eu acho que ele não vai deixar. Por causa desses cabos aqui. Mas eu vou... Vou tentar fazer alguma coisa aí. Deixa eu deixar essa tela aqui. E o que eu quero daqui. É essa armação aqui. Se possível atirar sem quebrar. Vou fazer o seguinte. Eu vou ligar meu ferro de soldado. Vou desconectar esse alto-falante aí. Vou pegar um pouquinho de soldado. Vou deixar aqui. É... O meu já tá... O plástico tá muito ressecado. Ficou muito tempo exposto à radiação. Antes de... De eu ter esse palm. É... Meu pai usava ele. Só que ele sempre sentava onde tava a luz do sol, né? Não diretamente a luz do sol. Mas é onde tava a maior luminosidade. Só que a radiação agiu no plástico, né? No plástico e na tela. Não é que de fato ele foi direto para o sol. Não. Ele nunca... Nunca foi exposto na luz solar. Direto. Mas dá pra você ver, né? Que... A radiação estraga essas coisas. O plástico ficava mais ressecado. Bom, eu não sei se... Foi a escolha da Tricom fazer desse jeito. Usar esse tipo de plástico. Porque é o mesmo plástico usado na... Nos gabinetes da... Dos modems e switches dele lá. Roteadores. É o mesmo plástico, né? Rígido. É muito duro. É muito duro o quebradizo. É... Tem um grude aqui. Eu acho que isso aqui é... É fluido de bateria. Deixa eu passar pra cá. Já já eu chego nele. Agora, antes da gente vir pra cá... Tem um ponto de sol daqui que não tá legal. Essa... Essa barra aqui, né? Pode atrapalhar na hora de... Fazer a conexão. Espalhar mais o uniforme. Caiu o plug. Encaixa melhor aqui. Não é a melhor ideia, sabe? Banhar os contatos com solda não. Porque a solda também cria uma oxidaçãozinha em cima. Uma coisa... Básica. Eu não tenho nenhum outro recurso que possa salvar esses contatos. Um deles... O que melhor funcionaria aqui... Era... Fazer a eletrólise com... Com níquel. Mas onde é que eu vou achar uma placa de níquel e o... E o líquido pra fazer essa parte? Ainda arriscado estragar mais alguma coisa no circuito aí que não devia. É meio... Meio complicado. Mas eu fiz o que eu pude, né? Pra... Salvar esses contatos aí e poder sincronizar com... Com o computador. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Isso aqui é só pra tirar o excessozinho que fica. Tá bom. Tá ótimo. Certo. Deixar essa placa-mãe aqui. Esse fluxo vem pra cá. E vamos ver se a gente consegue soltar essa parte aqui. Sem quebrar. Sem quebrar. a ouro. Ah, os computados da bateria. Ah, eu acho que é só isso aqui Só que a mãe parecida Ah, é, ele botou o chip desse lado aqui Mas é bem parecido 35ª semana de 96 Um ano antes De sair a versão A versão Professional Interessante Mas eu creio que a memória Que está lá no kit de memórias É compatível Com esse aqui Só que eu não vou Tirar a memória não Isso aqui é muito frágil Para a gente ficar fazendo essas coisas Só para testar Num dia melhor Caso seja necessário De repente a placar mãe morreu Aí eu posso utilizar aquela ainda Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Encaixou aqui, encaixou, pronto, que aí eu tenho essa armação mais resistente do palma anterior, fica melhor, tá bem melhor, agora deixa eu ver qual é a tela, essa aqui é o iOS Robotics, vou ter que usar essa aqui, vou colocar essa tela perto do meu mouse, para não estragar, essa tem um bezel aqui, deixa eu dar só uma limpadinha aqui dentro, esse bezel amortece a tela, quer dizer, amortece um pouco né. Tá melhor, vamos ver, vou precisar do palma 3 agora. É a tela desse que eu vou usar, tem um parafuso aqui, não, não tem. Vamos ver aí, 4 parafusos. Esse 3XE aqui infelizmente não tem como salvar não, porque o problema dele é alguma coisa na placa mãe, cai o líquido dentro, deve ter acontecido alguma coisa aqui, se a pessoa que estava usando tomou um banho de chuva, acabou pegando na, entrando no circuito, mas a tela em si eu testei, tá boa. está funcionando normalmente. Pronto, agora esse aqui é um pouco diferente, essa versão já é mais, mais moderninha, já traz infravermelho em cima, você pode fazer a sincronia também pelo infravermelho. Igual estou falando, já está na placa, nesse quadrado preto aqui, supercapacitor, circuito para ligar a tela, porque a tela é a mesma, então tem que ter o mesmo circuito em si. aqui, botão de reset aqui atrás, o mesmo conversor, CPEX, da porta serial, e a tela é a mesma coisa. Então, a conclusão que eu tenho sobre essas telas aqui, elas são todas intercambiáveis, entre as primeiras versões do Palm, toda a série Palm 3, exceto o Palm 3C, a versão colorida não é a mesma tela. Aqueles PDAs que eram coletores de dados, o TRG Pro e o Symbol SPT1500, é a mesma coisa, que o Symbol, é a mesma placa-mãe, igual. Só que nessa parte em cima é um pouco maior, e tem um leitor de código de barras. aí eles têm a mesma porta de memória, aqui, o mesmo socket, na memória que vem nele, vem o circuito que ajuda, que se interliga com o leitor, e tem essa interface aí. Mas é o mesmo Palm 3, a mesma série do Palm 3, mesma coisa, mesmo circuito, mesmo sistema operacional. E a tela também é a mesma. Então dá para salvar quem tem esses Palms mais antigos com a tela desses coletores aí. Eu encontrei no Mercado Livre algumas telas dessas. O preço não é lá muito amigável não, mas... Se de repente alguém é colecionadora e tal, eu acho que vale a pena. Se você realmente tem saudade do aparelho e quer usar, ou quer restaurar, corre atrás. Pode correr atrás, sem problema. Pronto, esse Palm 3 eu vou deixar ele... Eu não sei se eu deixo essa tela aqui... O que é que é o S3XE eu não vou usar, não. Ele não está em boas condições de funcionar. Essa tela aqui é Samsung, por isso que ela tem um contraste melhor. Mas você vê que o circuito não tem mais divisão. Mas é o mesmo jeitinho, né? Agora o digitalizador é soldado, né? Ele é... Você não reaproveita. Você até reaproveita se a tela for igual. Você solta a solda aqui, puxa o cabinho e você tem o digitalizador separado. Essa aqui da Optrex é um pouco mais... Você tem um soquete para o digitalizador, né? É só tirar o soquete, puxa o cabinho e pronto. Só que nesse aqui ele não estraga. É uma coisa que esses Palm 3 tem que se estragavam. Quem tem hoje, ou que usou muito, notou que esses contados aqui se gastam. Porque esse aqui é uma tria fina de carbono. Esse aqui é carbono? Eu acho que não. Não, esse aqui até que não. Ainda é de alumínio ou material parecido. Mas os... Cadê a tela? Aqui. A série 5X, a série 5 da Palm, né? Tem esse problema no digitalizador. Porque eles usaram trilha de carbono. Aí nos contatos aqui, o carbono meio que cria uma... Começa a soltar. Fica solto lá e cria um pó em cima. Aí daqui a pouco a tela, o toque fica todo doido lá. Na verdade, você tem que tirar isso aqui e passa uma borrachinha de leve para tirar o carbono que soltou e põe de volta. Só que isso tem uma vida útil curta. E realmente vai parar de funcionar no futuro. Mas nesse aqui até que não. Até que vai durar um pouco mais de tempo. Bom, menos mal, né? Mas na série 5 tem esse problema aí, do digitalizador. Inclusive... O meu Palm 5, né? Que eu tinha mostrado aqui durante a... Quando eu troquei a bateria do Sony, né? Aí eu mostrei lá, tem um... Aquele 5 tava com esse problema, né? Eu tive que fazer aquilo. Eu tive que limpar os contatos pra poder... Pra o digitalizador voltar a funcionar normalmente. Porque a... O resultado que eu tava mostrando era como se a tela tivesse... Tivesse deslocado. Parece que tava deslocada a tela. Aí os... O sistema operacional interpretava que o botão tava mais embaixo ou muito em cima de onde você tocava. Né? Esse comportamento meio doido assim. Eu não sei se eu devia encaixar esse negócio. Eu encaixei aqui e não puxei a trava. Rezar pra os contatos não terem estragado. Não teria amassado por dentro. Não, não amassou não. Graças a Deus. Porque realmente não tem outra tela dessa assim fácil. É mais fácil você comprar um aparelho desse todo pra poder tirar a tela do que comprar a tela. Sai muito mais barato comprar ele assim. Esse tava um preço ridículo porque não funcionava mesmo. Aí o dono deve ter... Deve ter achado assim. Ah, essa é a calça perdida. Não tem muito o que fazer não. Não tem muito o que fazer não. Mas dá pra aproveitar as peças dele. Esse aqui parece que tá mal encaixado. Olha... Ela não encaixou. Não. A tela saiu. Não. A tela saiu. Isso aqui tem um jeitinho pra ela encaixar. Aqui. Agora foi. Eu vou deixar aí por enquanto. Colocar os paráfusos de volta aqui só pra não perder. E depois eu salvo o Palme 3. Porque o 3 tem mais memória do que esse. Esse aqui é o 3xe. E o E vem de economics. Então eles economizaram alguma coisa no circuito. Ele só tem 2 MB de memória. E não é... Você não consegue aproveitar o... Não consegue fazer upgrades nesse daqui. Ele vai estar sempre com 2 MB. Mas... Mas pelo menos é a versão 3.5 do Palme, né? Aí alguns programas que eu escrevi há tempos atrás e agora. Como esse do Fibonacci, né? Ele funciona bem nesse aqui. Eu acho que o problema é o kit que eu uso pra desenvolver. Ele é da versão... Acho que é da versão 3 pra cima. Eu não consigo fazer pra versão 2.0. Então esse 3xe eu vou deixar... Aqui perto por enquanto. Aí esse aqui é o que eu preciso. Nesse aqui eu acho... Eu não sei se eu ponho a tela primeiro. Eu acho melhor colocar primeiro. Zero. Tchau. Eu acho que vocês fazerem parar das perfeituras... Você tinhaayı que preferirei osous de ver aí . Agora, é interessante como o Palm 3X vem com aquela cobertura de cobre, aquele adesivo. Me parece que aquela tela deve causar alguma interferência no circuito, por isso que colocaram aquele adesivo lá de cobre, como se fosse um plano de terra, porque, olhando bem assim, para poder gerar essa iluminação, você tem que passar uma tensão ali, eu acho que é alternada. Eu vi na especificação que eu encontrei na internet que é 120.000 Hz ali a frequência. Talvez isso estivesse interferindo no circuito do Palm, essa interferência deveria causar algum mau funcionamento no sistema, algo assim. Eu não sei se isso aqui está certo, se tem alguma peculiaridade aqui. Nesse canto está certo, mas aqui a gente tem um orifício para parafuso, que eu acho que no Palm anterior, esse orifício é mais deslocado. Nesse aqui não é. Embora que ele encaixe aqui, normalmente, só que o parafuso não tem efeito. efeito. Quer dizer, não vai ter efeito nele aqui. Eu não sei, ele ainda tem alguma compatibilidade, mas deixa eu ver a tampa, se pelo menos a tampa vai encaixar, tem que ver isso também, já que esse aqui não é o mesmo Palm, né? Encaixa. Os pinos do serial ficam... É, ficam normais. Ficam até... ficam alinhados também. Normalmente. Se não funcionar, eu uso essa placa aqui mesmo. Eu troco a memória e vejo se funciona. Tem alguma coisa aqui que está em falso. Não era para ele ficar assim, não. Aqui encaixa certo. Aqui está certo. Os orifícios estão certos. Aqui também está certo. Está tudo encaixando certinho. Agora o que é que pode ser aqui, nesse lado? A molinha está certa aqui também. Vamos ver. Vamos montar aqui para ver o que é que vai dar. Eita. Vamos lá. Vou colocar o outro falante aqui. Assim. Eu vou deixar ele aqui com a tampa. Colocar essa afiação um pouco mais para cá. As travas encaixam no mesmo lugar. Colocar. Sem problema. Espaçamento aqui. Tem que ver esse espaçamento. É. Isso aqui não... Não parece que encaixa. Mas... Deixa eu fazer só um teste aqui para ver se ele vai ligar. Ligo. O contraste está um pouco alto. Palme 3. Esse era o kit do Palme 3. Então ele transformava o Pilot em um Palme 3. BIM Receive. Esse BIM Receive é... É o... Infravermelho. Só que na versão Pilot não existia Infravermelho. Mas está aí, né? Para você ver que o sistema era adaptado. É. De fato essa tela é bem melhor. Para ler. A versão 3.0 do sistema. É o básico do básico mesmo. Para funcionar. Que faz a sincronia. Só que não tem... É. Acho que eu vou ter que usar o outro circuito mesmo. Rezar para a memória funcionar nele também. Mas é aquela coisa, né? A Pamula lançou para todos os pilotos. Então eu acho que... Deve funcionar no outro. E aí... Só testando para ver. Vamos ver aqui de novo. Tudo de novo. Vamos deixar essa tampa aqui. Ela é a parte mais derradeira da coisa. E a gente vai fazer aqui alguns transplantes de novo. Deixa eu ver se está muito sujo aqui. Não. Até que não. Está com uma cara de pouco usado. Talvez tenha dado esse problema assim. O dono... Deve ter deixado no canto. Acabo comprando outro... Outro... Outro PDA. Vamos ver. A tela eu preciso, né? Eu preciso desse kit aqui de memória. Para poder colocar no outro. Esse aqui é da AMD. Memória. Essa aqui é a memória RAM. Essa é a memória de massa. Onde o sistema está. Então vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Esse aqui é o mesmo. Então... Memória parecida. Essa aqui está merecendo uma borrachinha também. Tem muito tempo, cara. Que eu não mexo nesse negócio. Tem anos. As vezes eu me pergunto. Por que que a Palma fez desse jeito assim. Com a memória separada. Poderia deixar no... Tudo isso aqui é integrado na placa-mãe. Eis a questão em si. Eles estavam pensando em... Ainda com a mente de protótipo, né? Se puder... De repente aparecer uma memória melhor. Aí eles... Ou algo do tipo assim, né? Se... Se fosse necessário uma memória nova. Aí eles teriam que... É... Terem que trocar os chips de memória da placa-mãe, né? E aqueles que não dão a oportunidade para fazer upgrade também. Ou também... Ou a questão de manutenção, né? Talvez essas memórias não fossem tão confiáveis. Queimavam. Se estragavam com o tempo, sei lá. Algo assim. Eles não queriam arriscar muito, né? Fizeram assim desse jeito. Talvez até já tivesse previsto que... Iria acontecer alguma atualização. Eles iam atualizar. Ué, esquisito. Ah, isso foi interessante. Ah, que pena. Nem eu vou poder usar a placa-mãe. Ou a tela nova. É diferente. Ela realmente é diferente. Eu vou ter que usar a tela antiga. Para o meu amigo. Que contra-mãe. Para o meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu queria saber porque aquele não encaixou direito, cara. Tão perto eu tava. A armação é a mesma coisa. Mas... O problema reside justamente... O espacimento até aqui tá certo. Agora... Qual é o problema quando a gente junta essa tela com esse circuito aqui? Já que a tela é a mesma, né? Quer dizer, a dimensão da tela é a mesma. A tela em si encaixa perfeito. É, não tem nem um espacinho sobrando aqui. Fica perfeito. Agora quando a gente põe o circuito... A perfeição vai embora. Aí deixa de ser perfeito. Até aqui não. Não, tá certo. Tá certo mesmo. Coloca ela de volta aqui. Isso aqui é tipo gangorra, né? Você tem que ficar apertando os dois lados. Vamos pôr a memória de volta. Isso aqui é semelhante àqueles computadores mais antigos, cara. 286. 386. 386. Tem um esquema de memória assim, desse jeito. Eu acho que tá certo mesmo aqui o encaixe. que eu tô usando essa base que é um pouco diferente aqui. Aí talvez ela tá dando um espaço. Mesmo assim, uma coisa milimétrica... ridícula, sabe? Mas que encaixa perfeito. Aqui os botões estão empurrando a tela pra frente. Aí tá empurrando o circuito. Vamos ver se... Se a gente consegue fechar. Pode ser também as parafusas aqui. Atrapalhando tudo. Vamos ver. Pode se dizer que o... Que até certo ponto é intercambiável assim. 90%. Essa diferença maior em si é... Alguma besteira assim do acabamento em si. Do circuito. Cara, tem um brooder aqui que... Isso aqui merece uma tensão. Se for algo corrosivo, né? Então pelo menos o... O álcool isopropílico vai tirar. Pronto. E aí daqui... Vou colocar e parafusar. Pra ver. É, realmente. Era alguma coisinha ali. Que tava atrapalhando. Pode ser a afiação aqui. A afiação do... Do alto-falante peso em cima. Tava atrapalhando. Vou encaixar essas bordas aqui. Pra... Fazer ele travar melhor aqui. Já tava triste ter que... Ah, agora fechou. Ver que isso aqui não é compatível. Oh, rapaz. Tanto trabalho. Pra nada. Ai, ai, ai. Quebrou. Aqui quebrou. O parafuso quebrou. O parafuso quebrou. Aqui ainda tem um jeito ainda. Dá pra dar um jeitinho. Aqui tá bom. Tá bem seguro. Os botões com bom contato. A tela tá bem presa. Firme. Essa folgazinha eu vou deixar. Aqui nesse parafuso. Eu posso usar um... Um outro pedaço de plástico. E atravessar com o parafuso de novo. Lá. Não tem problema. Agora essa tampa aqui. Traseira. Eu queria usar a que tá nesse aqui. Oh, meu Deus. Tá se quebrando todo. Essa tampa aqui. Ela... Tá mais bonitinha, sabe? Do que a outra. Tá se desfazendo todo. Todo quebradiço. Plástico. Esse aqui. Não tá muito diferente não, viu? Olhando bem assim. Mas em compensação ele tá... Tá mais firme. Ele tá melhor. Deixa eu ver se ele vai iniciar o sistema aqui. Vai. Tá perfeito. Agora eu tenho uma tampinha também nas pilhas. Que no outro não funcionava. A tampinha ficava solta. Ah, caneta. Cadê a caneta? Aqui. Aqui. Dois minutos. Ok. Agora o sistema é um pouco mais responsível. Na versão 3 do Palm. Ele responde melhor. Tem um pouco mais de opções também. A mesma coisa. Para os símbolos. Como é que põe acento também. Símbolos, né? Esquisitos aí. Ele também ensina. Cecililha. É um C de cabeça pra baixo. É, realmente. Pronto. Aqui ele tá atualizado com a tela de melhor contraste. Tem que ser até essa borda mais escura sumir. Assim, o contraste demais fica... Fica ruim. Sabe? Quando começa a aparecer a... A demarcação da tela. Já é o ponto que o contraste... Tá esquisito, né? Tá... Começa a ficar muito escuro. Então, esse aqui é o ponto. É o ponto certo. A iluminação... Ah, eu esqueci que a iluminação desse aqui é invertida. Ele não vai ficar como no original, não. Ele vai acender invertido. Então, lá no pixel for preto, eu vou acender verde. Né? E a tela em si vai... Vai ficar preto. Depois eu faço uma... Uma... Uma amostra aí. Dizem que é mais fácil de ler, mas tem pessoas que dizem que é... Que nem tanto assim. Não é tão legal assim, não. Agora aqui, como a bordazinha do... Do buraco é muito pequena. Né? E acabou quebrando. Aí eu... Eu acho que esse parafuso tem um tamanho suficiente pra eu botar pelo menos alguma coisinha aqui. Só pra segurar ele melhor. Pra ter uma ideia da profundidade aqui da coisa. Usar uma Superbond aqui, eu não sei se isso resolveria. Mas eu... Eu posso tentar. Mas aqui eu posso fazer um disco de plástico com um orifício no meio, né? E colar... E colar aqui dentro. Aí eu... Eu volto a ter a... A pressão de volta aqui nesse lugar. Não tem problema. Deixa eu colocar esse parafuso de volta aqui. Pra não perder. Pronto. Deixa só mais ou menos apertado. A caneta. Encaixa. Encaixa na lateral. Tem que colar essa partezinha aqui em cima. Também. Mas eu acho que é isso aí, viu? Aqui tem um estojo ainda. Um... 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 um pouco, uma metade, ele ainda tem uma certa economia, de certo modo, está restaurado, agora eu queria restaurar o Palme 3 que eu tenho, mas a tela é diferente, então eu vou ter que achar uma outra maneira de restaurar o meu Palme 3, mas não tem problema não, porque essa aqui é a tela original do Palme 3, essa que tem esse escudo aqui atrás, só que o estado dela realmente é deplorável, com essa mancha, a pinagem não é a mesma, uma pena, é realmente, eu não tenho nem como usar uma outra tela com esse Palme mais antigo, eu vou ter que deixar ele assim mesmo, com a tela desencaixada, mas fica aí para alguma emergência, não tem problema, eu deixo ele aqui, qualquer coisa eu uso a outra tela original dele mesmo, aí eu refaço, eu refaço ele, aliás, a tela original dele está nesse Palme 3 aqui, que não vai servir, então deixa eu tirar ela daqui, ela até encaixa, mas como é menor, ela não vai servir, cadê meu guia? bom é que eu fiquei com uma caneta a mais também, é, mas tá, aqui eu puxo por igual sem estragar o cabo, vamos lá, tela original do Pilot 5000, vamos ver a do Palme 3 para cá, porque essa é desse, realmente é desse Palme, ele tem essa borda aqui, isso aqui atrapalha você a plugar o display, aí, é mais seguro assim, porque mantém mais íntegro a carcaça, né, mas em compensação você, é um terror para quem monta, entregar a carcata, né, mas não enfim, vamos lá, então, vou colocar tudo bem, por relação ao E30 e a 2 por Panacata, né, só sistema sistema sistema, É aquela coisa. Isso aqui atrapalha a tela encaixar. Eu não consigo encaixar agora na carcaça. Agora, meu amigo. Só um pouquinho mais aqui e a tela encaixa. Assim. Tem um pino aqui que já está amassando. Essa tela é um pouco mais frágil. Ui, voltou. Ok. Mais uma vez, isso aqui está atrapalhando de novo até ela encaixar. Eu vou deixar ele assim mesmo, sem estar encaixado. Senão, eu não vou sair daqui hoje. Pronto. Vou deixar aqui por cima. Eu não vou usar ele mesmo. Com a pena. Cadê os parafusos? Estão aqui. Tem a série 3, a 3x, mas eu creio que a diferença é só uma atualização do software. O Palm 3 vinha com 8 megabytes de memória, eu acho, acho que era 8. E o 3x, o 3x, eu tenho o 3x, eu creio. Tem o 3x também. O 3x vinha com 2 e não fazia upgrade. Não faz upgrade. Então, a tela vai ficar assim. A caneta vai descer atrás. Fica um pouco justinho. Então, vamos deixar ele aqui. Vou montar esse aqui que era o meu antigo Pilot. Lembrando, esse aqui está um pouco melhor do que a outra, mas eu não vou mexer não. Vou colocar a placa-mãe aqui. Tem um derretido de solda feio aqui. Isso aí fui eu. Alguns anos atrás. Foi sem querer. Pronto. E aqui vai... Cadê a tela dele? Vem para cá. Agora, para encaixar essa aqui vai ser a novela. Ou não. Aqui já encaixou. Aí você vê que a placa antiga já não encaixa tão bem assim como a placa da versão mais nova do Profession. Fica meio sambando aqui dentro. É, cara. Tem mais pilhas aqui. Deixa eu fazer só um teste para ver se está ok. Eu não sei se ele vai ligar de novo. Mas realmente tem alguma coisa errada nele aí. Nesse mais antigo. É. Tem um problema aqui nessa placa. Linhas verticais. Travou. Mas realmente ele não está muito bom não. Aqui tem que ver alguma coisa a mais aqui. Se tem alguma solda quebrada. É. Mas aí eu vou deixar para um outro vídeo que já... É. Passei muito tempo nele aqui. É. Esse gabinete está... Esse plástico aqui está muito ressecado. Assim... Realmente ficou muito tempo exposto na... Na luz solar. É. O soquete do parafuso acabou de quebrar. É uma pena, viu? Esse gabinete aqui já foi. Já era. Está muito quebradiço. Está muito quebradiço. Mas eu vou guardar para um futuro aí, né? Que tenha coisas aqui que ainda servem. Se eu achar alguma maneira de resolver esse defeito da placa-mãe dele... Muita coisa está resolvida já. Ele volta a funcionar normalmente. Cadê a caneta dele? E... Ué. Se encantou. Onde foi a caneta dele? Aqui. Aqui. Eu não vou deixar... Vou deixar aqui na lateral. Nesse ponto aqui ele não está legal. Pronto. Deixar aí guardado. E esse aqui que é o que eu usava antes. Está ótimo. Está funcionando. Depois eu vou fazer uma sincronia e instalar os programas nele. A interface Launch A3. Que era a que eu usava, né? Aquigamente. Essa aqui é a mais antiga. Mas ela... Todas elas são o mesmo padrão. Deixa eu ver aqui no meu Palm 5. Se dá para chamar ela. Aqui. Preferências. Vamos ver como ícones. É. É a mesma coisa. É o mesmo jeitinho com a bateria em cima. Agora a versão desse sistema aqui foi atualizada para 4.1. Aí aqui eu tenho as funções de desenhar em pixel, né? É uma função chamada Window Pixel. Que eu preciso dela para fazer desenhar na tela. Você vê que o contraste é bem melhor na versão do Palm 5. É essa tela, né? Essa tela é da Samsung. É tal como essa aqui. Também é da Samsung. Então ela tem um contraste um pouco melhor. Quer dizer, bem melhor. Bom. Então é isso aí, né? Deu para salvar. Deu para restaurar ele aqui até onde deu. Voltando a funcionar em novo. Então é isso aí. Valeu. Só uma atualização, né? Nesse cara aqui eu carreguei ele. É. Quer dizer, ainda está com a mesma carga desde quando troquei a tela do Sony. Que ainda está aqui. Né. Esse eu carreguei de novo, né? É. Mais uma vez. Porque eu usei ele bastante. Mas já deve ter umas duas semanas, eu acho. E a carga dele está em 48% ainda. Então ele está bom. Está muito bom, velho. Agora dá para ver. Deixa eu desligar essa luz aqui. Da lanterna. Que eu não vou precisar dela aqui, não. Eu andei testando e brincando com ele aqui para ver. E eu consegui colocar um filme inteiro aqui. É. The Angel House Fallen. Que é de... Aquele rapaz que fez... Trezentos. Né. Agora sim. O som não é lá essas coisas não, sabe? É bem baixinho. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Botar numa parte boa. O som é baixinho, mas dá para... Dá para ver aqui. Dá para assistir normalmente. Como se fosse... Um play anormal. O filme está completo, né? O tamanho está a 800 megabytes. O sistema aceitou. Mas quando o arquivo é muito grande. Passando de 1 giga. Ou 2 gigas. Ele... Ele já disse que não é possível. É... Ver, né? O arquivo em si. Mas, né? Ele... Da categoria dele foi um dos primeiros a... A... A mostrar vídeo, né? Reproduzir vídeos. Esse é no formato proprietário. Que a gente chama de MQV. Mas ele é da... É o mesmo formato que a Apple usava nos programas deles antigamente, né? Que era o... O MOV. Só que numa versão um pouco mais... Mais compacta. Mas... É. Chega por hoje. Tá bom demais. É... Também... Eu disse que ia mostrar. Esqueci. É... Essa é a iluminação dele à noite aí. No escuro total. Ela fica invertida. Né? É... Ele fica... Desse jeito assim. Não sei se é uma... Uma maneira boa de se ver. Mas... Mas... Né? É... Ele dá a entender que é uma tela de OLED, mas não é. Só que você não vê, né? Onde você vai digitar. E aqui é a do outro, né? Do Palm. Você vê que ela... Ela tem um contraste ainda melhor do que a tela do 5, né? Essa aqui é a do 3. Aí fica desse jeito aqui. Parecendo uma LED. Agora você tem que estar em um escuro absoluto, né? Pra poder ver... Desse jeito aqui. Com a tela invertida. Mas... É... Alguma coisa, né? Bem... Bem diferente, assim. A luminosidade parece muito assim, né? Na gravação. Mas na ao vivo ela é um pouco mais fraca. Porque de fato o celular capta melhor. Mas a ideia... É essa aqui. Aí comparando as duas telas, né? Uma perto da outra. Você vê que a... A do Pilot ainda é mais... Mais nítida do que essa aqui. Essa aqui tem muito... Ainda tem muito verde, né? Passando na tela. Aqui é o Palm 5, né? Esse aqui é o 3. Aí pra voltar ao normal você segura o botão. Aí... Desliga a tela. No 5 é... Esse botão aqui em cima. Aí... Se eu ligar a iluminação aqui... Ele volta a mostrar normalmente. Certo? Então era isso que eu tinha pra mostrar. Tá bom demais, né? Tá bom demais, né?